Temos um ótimo relacionamento com a CESAI, então nesse canto do Brasil que é um dos mais imóspitos, a gente vive se ajudando, porque a missão é incomum, a gente está aqui pelos indígenas e os senhores também. A social alternativa é de tratamento de água com zeólica, então aí é adicionado sulfato de alumínio e cloro, e todo esse processo é filtrado a água e conseguimos tratar mil litros por hora. Música Música